Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nestes últimos vinte anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo. Mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. O mar da história é agitado. O mar da história é agitado. O mar da história é agitado.